E então, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos de novo ao canal Lembranças da Roça E hoje eu vou estar com um videozinho mostrando um pouquinho da minha rotina à noite Então, tem algumas pessoas me pedindo pra eu filmar, pra eu gravar um pouquinho da minha rotina à noite Então, o que é que eu faço à noite? Agora já é por volta de umas 5h40 da tarde, né? Já tá começando a escurecer, não parece, mas tá já começando a escurecer E quando a noite começa a cair, a gente começa a ouvir barulho de grilo, catarolinha de sapo Essas coisas todas que eu não sei nem se tá dando pra você ouvir, entendeu? Aí, o que é que eu faço à noite, nesse horário, desse horário, entre 5h30 e 5h40 pra frente Então, o que é que eu faço? Galinha caipira é assim mesmo, gente Elas tem que comer assim, ó Tem um coxinho delas ali, ó Mas, nesse horário, os milhos a gente sempre põe desse jeito A maioria já se recolheu Porque lá dentro também tem milho, tem ração Aí, elas não estão muito interessadas, não Tem um monte ali brigando, ó Carregadinho de mamã, ó Esses matagal que vocês estão vendo aqui Fica por trás do chiqueiro aqui Fica por trás do chiqueiro aqui Fica por trás do chiqueiro aqui Então, gente Outra etapa aqui Nesse fim de tarde De rotina todos os dias, né? Tá vendo esses pintinhos aqui? É outra remessa Aquela que eu mostrei no vídeo da semana passada Já saiu daqui Essa aqui já é outra remessa Também de geração de pintinhos caipira E todos os dias, nesse horário, a gente tem que recolher eles Porque se deixar aqui, ó Tem predador à noite, né, gente? Tem cobra Tem raposa Tem largato Tem uma série de predadores Então, a gente deixa eles só durante o dia e a noite a gente recolhe Tá bom? Então, agora eu vou pôr eles pra dentro Eles têm que dormir dentro do quartinho ali, ó Ali tem uma mini portinha, vocês estão vendo? Aí eu vou pôr eles lá do outro lado Quem acompanha o canal já conhece aquele quartinho Sabe que é o berçáriozinho deles E quem não conhece e tá chegando agora A gente mantém eles lá até um certo tamanho Depois a gente solta junto com os outros Então, vamos embora Aqui, gente, ó Bebedouros Todo dia, nesse horário Tem que lavar eles Trocar água Pôr tudo limpinho O Vitor tá ali esvaziando os outros Eu vou lavar, encher e devolver pra eles Tudo limpo Então, gente, agora eu vou só pôr ração Ó Água já tá aqui limpinha Água já tá limpinha Agora só amanhã Aqui também fica separado Do galinheiro, ó Também já coloquei ração e água pra eles Já tá tudo limpinho Isso aqui no chão que você está vendo Alguém pode achar que é sujo Mas não é Isso aqui a gente deixa Que é pra servir de cama pra eles É uma palhazinha Misturada com ração Que eles mesmos derramam Aí se torna aí uma cama pra eles Tá? Vou fazer agora Deixar as lâmpadas Acesas Então eu vou acender A lâmpada daqui Daí Daqui Depois eu vou seguir pra ir Deixar a porteira aberta ali em cima Pro Ronaldo entrar E aí a gente vai seguindo Por aqui Juntos A imagem tremer é porque A gente guarda milho Guarda as coisas Eu vou acender também agora E fechar a porta Daqui ó Porta lateral Deixar fechada Aqui em casa gente Todo mundo Tem suas obrigações Não fica Não fica as coisas assim Só pra alguma pessoa não Eu tenho as minhas Ronaldo tem a dela Todo mundo tem né Como tem que ser Em todo canto Agora eu vou fechar aqui ó Aqui Os porcos já comeram Já coloquei comida Pra eles mais cedo Agora E agora pra finalizar Ração pros cachorros E vou esperar Eles comer Porque senão dá briga Aí aqui fora Já acabei meu serviço Aí tá tudo certinho aqui O galinheirinho já tá tudo fechado E agora A partir desse momento aqui Eu vou Entrar Pra Começar a cuidar no jantar Né Sempre costumo preparar o jantar Por volta de umas 6 horas Olha que bonito Ficou aquele quartinho à noite ali Estão vendo Ali é onde eu guardo Milho Ração De tritura Ração Essas coisas todas É de É suplemento né Das coisas assim Dos animais E daqui pra frente As minhas tarefas daqui de fora Acabou Aí que é que eu vou fazer agora O jantar E eu entro Para preparar o jantar Vê se a Maritaca Aqui a Maritaca É onde ela dorme Na varanda E então gente Esse aqui Foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou já deixe seu joinha Seu like Seu gostei Pra ajudar aqui na divulgação do canal Tá bom? Daqui pra frente eu vou preparar o jantar E logo após o jantar Lá por volta de umas sete horas Sete e meia Eu vou estar livre Desocupada né Até terminar todos os meus serviços Aí eu vou sentar Vou Assistir novela Vou fazer essas coisas aí Tá bom? Tchau